O BRS Tarumaxi é a nova cultivar de trigo desenvolvida pela Embrapa para uso no forrageamento animal, com ênfase na produção de pasto para sistemas de produção de leite e de carne no sul do Brasil. Como diferenciais, o BRS Tarumaxi tem a adaptação ao período mais prolongado de pastejo, tem um ciclo mais longo, é mais tolerante ao pisoteio, com alta capacidade de rebrote, de perfilhamento, com resistência a doenças foliares e excelente qualidade de forragem, com alto teor de proteína e cerca de 20% superior na produtividade de matéria seca comparada com as cultivares do mercado. Seu estabelecimento pode ser realizado de forma antecipada, garantindo a oferta de alimento aos animais e, estrategicamente, em período que há maior escassez, que é no início do outono na região sul do Brasil. E essa antecipação da cobertura do solo, associada a um sistema radicular mais profundo, mais bem desenvolvido, gera uma série de benefícios ao ambiente e ao sistema produtivo agropecuário. Produtores parceiros que já tiveram a oportunidade de testar a BRS Tarumaxi, batizaram essa nova cultivar como trigo de pastejo longa vida, tendo entre eles conseguido até 16 ciclos de pastejo em sistemas bem manejados. Para o lançamento, sete produtores de semente licenciados já estão ofertando a nova tecnologia ao setor produtivo e novos parceiros estão aderindo à produção para aumentar a oferta da tecnologia ao mercado. BRS Tarumaxi é mais uma das soluções, das contribuições da Embrapa para incrementar a produção, a segurança e a rentabilidade dos produtores de leite e de carne no sul do Brasil. BRS Tarumaxi é mais um episódio. BRS Tarumaxi é mais um nível.